Olá, sejam bem-vindos ao Desacomodando.live e este vídeo é um oferecimento do Thiago Silva. Para quem ainda não conhece esse quadro aqui do canal, é um quadro onde eu pego várias perguntas de uma pessoa e faço um vídeo só respondendo as perguntas dessa pessoa. Então se você tiver várias perguntas, deixe aí embaixo que em breve está saindo, viu? Aqui tem uma lista gigante para fazer, então não se preocupe que vai sair. O Thiago segue aqui o canal já faz bastante tempo, se não estou enganada, desde o comecinho, desde quando eu tinha quase zero inscrito. Ele segue, comenta aqui, então vou responder quando pulei ele na frente na lista para responder aqui as perguntas dele. E sim, Thiago, eu vou responder tudo. Bom, vamos lá, eu vou olhando aqui embaixo que ele tem tantas perguntas que é melhor eu ler, senão não vou conseguir lembrar. Ele pergunta aqui que ele tomou a decisão de em breve mudar aqui para São Sebastião, para o litoral norte. E, baseado na minha experiência, qual conselhos eu daria nesse período que ele está esperando, que ele pretende mudar em janeiro? nesse momento, assim, de incerteza, de expectativa do que está acontecendo. Bom, o conselho que eu dou é respira fundo, tenha calma, tenha foco, lembra do teu objetivo, por que você está vindo morar aqui, para que você está vindo morar aqui, qualidade de vida para você, para tua família, o que você está buscando aqui? Tenha isso em mente, né? Confiança em Deus, tranquilidade e esperar as coisas acontecerem, o tempo certo de vir. Eu acho que a gente fica na expectativa, fica ansioso, mas, por um lado, isso é bom, porque a gente trabalha mais, se esforça mais e, entendeu, faz tudo o que tem que fazer para poder chegar naquele objetivo. Então, eu acho que é o momento de você ficar feliz, né? Tem um prazo para você vir, tem muita gente que me procura aqui e que fala assim, ah, eu quero mudar para ir, mas está difícil, não sei quando, nem onde, nem porquê. Então, aí é mais difícil, porque a pessoa fica meio, sabe, chateada, porque vai demorar até ela conseguir mudar, né? Agora, se você já tem um prazo, já fica mais fácil, né? Põe um calendário, faz igual quando o meu marido foi aprovado no concurso e a gente estava esperando ele ser chamado, faz um calendáriozinho e vai riscando um chuzinho de quantos dias faltam para chegar, que eu acho que é bem legal. Ainda mais se você tiver filhos, enfim, é legal, pelo menos para a gente foi bem legal. Bom, vamos lá à próxima pergunta. Ele pergunta, essa pergunta, eu já respondi, eu já respondi em outros vídeos aí, mas eu vou responder de novo, que é sobre como é que é essa transição da perda de amigos, os contatos, né, com as pessoas de São Paulo, família, ficar distante, né, das pessoas, como é que a gente concilia ou como é que eu concilio isso? Olha, eu não sei te dizer exatamente como eu faço isso, porque às vezes eu não faço. Na verdade, foi uma decisão muito difícil. A única coisa que nos prendia em São Paulo era realmente a família e os amigos, porque isso é insubstituível, né, você não vai conseguir, por mais que você tenha outros amigos, né, graças a Deus, Deus foi muito bom nos deu aqui, né, amigos muito bons, mas os amigos, né, que você tinha nunca vão ser substituídos, né, e eles continuam nossos amigos, então a gente não perdeu amigos, né, ao contrário, a gente só ganhou mais. Então nossos amigos vêm pra cá, passam alguns dias aqui, né, a gente vai pra São Paulo, visita todo mundo, sempre que dá, a gente vai visitar, eles também vêm nos visitar, porque é uma distância não é muito grande, né, pelo menos não dos nossos, né, a não ser que a pessoa esteja vindo de outro lugar, né, tem gente que já falou que quer morar aqui, que é de Minas, que é do Acre, que é muito longe, né, então aí fica mais difícil de ver realmente. praticamente você tá em outro país, né, porque o Brasil é enorme, então, mas aqui a distância é curta, então meu pai vem várias vezes ao ano, né, que o Matias é chonado no vô dele, e minha mãe também vem, sempre passa uma temporada em janeiro, a gente mata a saudade, minhas primas também vêm, meu tio, então assim, né, o casal amigo nosso, que é o Diego e a Jéssica, também sempre vem, então é muito legal, a gente, né, fica feliz de recebê-los na nossa casa, é bom pra eles que eles não pagam a estadia, é bom pra nós que a gente não tem que pagar gasolina, e todo mundo passeia, e é muito divertido, então assim, tem esse lado bom. E tem os amigos que, infelizmente, a gente não vê muito, né, não tem essa possibilidade de ficar vindo aqui, e a gente indo lá, e a gente morre de saudade, é isso, a gente manda mensagem no WhatsApp, a gente liga, tem uma família amiga nossa que mora em Sorocaba, é longe pra caramba, né, Luiz e Luiz, e é muito longe pra lá, eles virem pra cá, né, acho que dá pra nós, né, parando com os meninos, dá quase seis horas de viagem, então não dá pra ir sempre, né, a gente mata a saudade ligando mesmo, mas a gente não perdeu o contato com ninguém, não, a gente liga, a gente fala, manda mensagem, enche o saco, fica convidando mil vezes pra pessoa vir aqui, enfim, é, e alguns amigos acabam, assim, perdendo, né, esse contato mais próximo, mas continua sendo amigo, eu acho que é isso. Próxima pergunta de quem? Do Tiago. Não poderia ser diferente, né, e vamos lá, é, ele pergunta aqui, é, não, tomara que eu tenha entendido certo, né, eu deveria ter perguntado mais, mas tudo bem, é, quais são os lugares, estabelecimentos, né, enfim, eu acho que é comércio, ou lugares que são bastante frequentados pelos moradores entre São Sebastião e Caraguá, e, né, se tem algum lugar, assim, específico. É, eu acho, né, vou chutar aqui, que um lugar que não tem aqui em São Sebastião e que tem em Caraguá, e que o pessoal daqui vai pra lá, por exemplo, é o shopping, quando a gente quer ir no shopping, dar uma volta, ver coisa diferente, levar os meninos, né, lá tem aquele parquinho lá dentro, enfim, tem várias coisas diferentes, e a gente costuma ir lá, então acho que é uma coisa que provavelmente é bem frequentada. Agora não, porque estamos de quarentena, mas geralmente é sim. E, é, outra coisa que eu acho que é, o pessoal daqui também vai bastante pra, pra Caraguá, é por causa dos atacadões, porque aqui em São Sebastião não tem atacadão. Então, a gente vai, por exemplo, fazer compra em Caraguá. Então, é uma coisa que a gente vai bastante pra lá. E o pessoal de Caraguá, ou quem vem, turista, às vezes fica em Caraguá, mas vai bastante pras praias aqui do sul. Então, as praias mais badaladas, Marizinhos, por exemplo, Boiçucanga. Então, tem muita gente também que trabalha em Caraguá e mora aqui. Então, é um fluxo constante, sabe? De lá pra cá, daqui pra lá, e... Enfim, acho que é os principais, assim, que as pessoas vão. Eu acho que era isso que você queria saber. E ele faz mais uma pergunta aqui. Ele é músico, então tem um Instagram bem legal. Então, quem quiser, entra lá no Instagram dele, eu vou deixar aqui embaixo. E ele pergunta pra mim se músico tem acesso a trabalhos. Bom, eu vou falar do que eu conheço. Sempre tem oportunidade pros músicos, tá? Agora tá tudo parado, né? Por causa da quarentena. Mas, geralmente, sempre tem shows, tem abertura de shows, tem eventos, tem... Na rua da praia tem vários barzinhos e lanchonetes que contratam música ao vivo. E é bem bacana, lota de gente, principalmente na temporada. Até fora dela, né? De finais de semana, lota mesmo de gente. E as pessoas vão e tem bastante música boa, sabe? Então, eu acho que tem bastante trabalho nesse sentido de apresentação e tal. E, assim, pra quem é um músico mais profissional e toca um tipo de instrumento mais de orquestra, tem também a orquestra da cidade, que você tem que fazer todo um processo com a maestra pra poder ser aceito. Mas você também ganha, você recebe, né? A orquestra daqui é uma orquestra profissional. Então, também daria pra participar disso, né? Caso você seja esse estilo de músico, né? E queira trabalhar com música. Porque eu tô respondendo essa pergunta, assim, mais detalhada. Porque muita gente me pergunta aqui sobre música. Música, música, trabalhar de música, blá blá blá. Enfim, nessa parte das artes, vamos dizer assim. E outra coisa também que tem aqui que eu sei, é que a prefeitura tem projetos de músicas, de dar aulas, de ensinar. E você pode montar o seu projeto, né? Você monta um projetinho, leva lá na prefeitura. E a prefeitura faz essa, como é que eu vou dizer? É a avaliação, né? Se você for aprovado, você pode dar aula e você recebe pela prefeitura. Pra dar aulas pras crianças, né? Adolescentes, de maneira gratuita. Você recebe, mas os alunos não precisam pagar. Então, é um serviço da prefeitura. E eu sei que também tem muita procura por professor na região. E, às vezes, a gente não acha. Tá? Então, por exemplo, eu queria um professor de bateria pro Matias. Né? Que fosse um professor que desse aula pra criança, né? E é difícil de achar. A maioria não dá aula pra criança ou é em escola. E eu acho as escolas aqui muito caras de música, né? O valor que se paga. Ou, pelo menos, não é barato pra mim, né? Sei, né? Talvez alguém ache barato. Mas eu acho muito caro. Enfim. Então, eu acho que essas são as áreas que dá pra você trabalhar como músico aqui. E partimos para a última pergunta do Tiago. Que é... Se tem dias que dá pra pegar uma praia aqui no inverno. E sim, gente. Dá pra pegar uma praia no inverno. Tem gente que não gosta da água fria. E reclama. E não gosta. Mas dá pra você ir na praia. Mesmo que você não goste da água mais fria. Porque a água fica fria. Né? Você pode ir na praia. Pode sentar lá. Se tem filho, deixa os crianças brincar lá na areia. Né? Põe o pé na água lá. Porque a criança não tem frio. Enfim. E é bem tranquilo, na verdade. A maioria dos dias aqui do inverno é um solzão, assim, o dia todo. Não é aquele sol forte, né? Como de verão. Óbvio. Mas tem sol o dia todo, né? É bem tranquilo. Quase não tem turista na cidade. Então, é uma maravilha o inverno aqui. E dá pra ir nas cafeterias também. Dá pra passear em outros lugares na cidade. É uma pena que agora tá tudo fechado. É a época do ano, assim, uma das minhas mais favoritas que tá passando agora. Que é o outono, né? Daqui a pouco a gente tá entrando já no inverno. Enfim, né, gente? Mas tem... Dá pra ir na praia, sim. Dá pra... O que eu acho que não dá... Eu não me arriscaria. É ir nas cachoeiras. Porque é muito gelado. Mas dá pra fazer trilha, né? É um período... Acho que é um período bom pra fazer trilha. Tem pouca chuva. Então, dá pra fazer trilha. Fazer passeio de barco. Ah, enfim... Tem inúmeras coisas que vocês podem fazer por aqui no inverno. Não é aquela coisa tipo... Ah, no inverno tem nada pra fazer. Mentira. Tem um monte de coisa pra fazer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha respondido as suas perguntas, Tiago. Espero que você consiga, né? Cumprir aí os seus planos que você tem aí pra... Pra mudança, né? Pra você e pra sua família. E eu espero que tenha respondido a dúvida de outras pessoas. E se vocês quiserem que eu responda também as perguntas de vocês. Deixa várias perguntas aqui no comentário. Pode ser um comentário só, mas com várias perguntas, dúvidas que vocês tenham. E também no Instagram. E quem quiser saber mais sobre esse assunto, sobre morar na praia, tem uma lista aqui, gente. Uma playlist no nosso canal que é só sobre esse assunto. Se você gosta desse assunto do canal, é só entrar lá e assistir só esse assunto. É só entrar lá e ver todos os vídeos que eu respondo muitas perguntas que muita gente deixa aqui repetida. Sobre escola, sobre segurança, sobre outras coisas. Saúde. Eu já respondi essas perguntas. E tá lá na playlist. É só dar uma olhadinha, uma procurada que vocês acham. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor. Já tô enchendo o saco demais. E tchau! E tchau!